Música Sempre Vitória aqui, esse cara é o mais identificado com a base rubro-negro O repórter setorista do Vitória, Renato Lavine, aqui no nosso Sempre Vitória Lavine, expectativa para esse jogo de daqui a pouco, Vitória e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 Ganhar, ganhar e ganhar, simplesmente isso e botar a faixa de campeão, brother E ver se alguém dá alegria a gente, né? Com certeza, porque o profigo foi ontem Esse Renato Lavine, aqui a sala de imprensa E vamos dar aquela saídinha básica aqui para fora para ver que a rapaziada já está ali Vamos melhorando a imagem, você vê ali todos no aquecimento O nosso Sempre Vitória no oferecimento, sempre no oferecimento do Posto Barbalho Subindo a ladeira do Arco, não vou ficar falando errado não Ladeira do Arco, você chega no Posto Barbalho, tem troca de óleo Você paga mais R$ 33,90 e leva um super hit de vinho Tem uma super BR mania para você se deliciar com os melhores lanches A qualidade do Posto BR no centro da cidade, o Posto Barbalho E também no oferecimento da Expel Elevadores Aquele abraço para quem faz manutenção e revitalização em elevadores de primeira qualidade Só a Expel 33831165, alocido da CDI Segurança Patrimonial Jogadores do Vitória no aquecimento, o torcedor vai chegando aos poucos Faltam 40 minutos para começar a partida Ainda pouquíssimas pessoas no barradão Lá do outro lado está ali Vamos chegando, equipe do Fluminense também no aquecimento Mais um repórter setorista do Vitória Tony Júnior da Vida FM Chegando aqui, o cara é grande rapaz, tem que diminuir aqui Placar de hoje, expectativa para esse jogo Tony O jogo é complicado o Hilton Matos, mas a expectativa é muito boa O time do Hamilton Mendes está preparado, Vitória Vem preparado para esse confronto contra aqui do Fluminense Placar de hoje, 2x0 para o Vitória Pronto, esse é o nosso Tony Júnior Deixa eu virar aqui, que a rapaziada estava dizendo Que eu mostro todo mundo menos a mim mesmo Estou aqui, óculos escuros, porque o sol está forte Está bacana, daqui a pouco tem Vitória E Fluminense acompanhando tudo aqui no nosso Sempre Vitória Agora conversar antes do jogo Com o Hamilton Mendes, técnico da equipe do Vitória Antes de eu te interromper, você estava parado Olhando assim para o horizonte, Hamilton Vindo já o jogo? Concentrado, né? É bom, nesse momento você tem que estar bem concentrado Recrutando energia Que é um momento importante para a gente Pessoalmente, para o clube Principalmente, é um título importante A gente sabe que a gente vai precisar de muita energia Para sairmos daqui campeão Antes, depois que eles terminam o abioaquecimento E antes de voltar a campo Alguma palavra ainda para os jogadores? Não, na verdade a gente já fala tudo Durante a semana nos treinamentos Eu sempre digo que a pré-eleção nossa são os treinamentos No dia mesmo a gente só retoca ali Alguma coisa ou outra Mas depois que vai no aquecimento Aí é eles que vão resolver A gente só vai orientar depois Tentar ajustar dentro do jogo Boa sorte, a família Vitória torcendo muito Muito obrigado Esperamos sair campeões Esperamos não, nós vamos ser campeões Esse é Hamilton Mendes Técnico do Sub-20 do Vitória Meninos agora vão descer para trocar o uniforme Daqui a pouco estarem Aqui no campo de jogo Infelizmente, aquele grito de guerra Vai ser lá dentro do vestiário Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a torcida do Vitória demonstrando apoio e reconhecimento ao time Sub-20, grita, é a melhor base do Brasil, mesmo o Vitória não conquistando o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Parabéns ao torcedor do Vitória que esteve aqui no estádio, Manuel Barradas, nesta tarde e noite para ver a final do Sub-20. Está apoiando até o final, sem baia, com aplauso, reconhecendo o bom trabalho que vem desenvolvendo esses profissionais e esses garotos. É, para completar o nosso trabalho, infelizmente não deu, o Vitória perdeu por 3x0, não conseguiu conquistar esse Campeonato Brasileiro Sub-20, mas temos que destacar o bom trabalho do treinador Hamilton Mendes, a luta dessa juventude, toda a comissão técnica do Vitória fazendo esse trabalho com os jogadores. Os jogadores vão saindo, lógico, cabisbaixos, porém, temos que reconhecer o grande trabalho da base do Vitória. Então, apenas para registrar aqui que o superintendente Carlos Anunciação, só um registro, Hamilton, parabéns, não se ganha, tentou o campeonato, não conseguiu, mas parabéns pela bela campanha e o bom trabalho. É, infelizmente não conseguimos o título, mas eu acho que, Hamilton, parabéns, fizeram um campeonato fantástico, um campeonato extremamente difícil, 20 equipes de nível alto, parabéns, parabéns a todos, infelizmente não conseguimos, mas é isso mesmo, faz parte do futebol. Tá certo, obrigado a Hamilton Mendes, treinador do Esporte Clube Vitória, que vai receber agora o cumprimento do treinador do Fluminense do Rio, que conseguiu conquistar o campeonato, o esporte é para isso, a divisão de base é para isso, é para revelar jogadores, revelar bons jogadores, como foi o caso aqui desse garoto, Rafaelson, que deve estar brilhando daqui a pouco entre os titulares, os profissionais do Vitória, vamos ouvir. E a cabeça e pensar, e já quem sabe, os profissionais, né? Com certeza, melhor é levantar a cabeça, continuar o trabalho, o trabalho é bem feito, infelizmente acontece, faz parte do futebol, agora é ir a cabeça e continuar o trabalho. É isso aí, vai com você, Tony. Vai, Rafaelson, mais uma final de campeonato, o Vitória não conseguiu vencer, mas o trajeto até a final foi boa, né? Com certeza, eles puderam ver aí que o trabalho foi bem feito, e a derrota faz parte do futebol, uma equipe tem que perder, então hoje foi o dia do Fluminense, parabéns para ele, é equipe qualificada, mas o trabalho não pode parar. É isso, como disse o Rafael, se o trabalho não pode parar, o Vitória continua, continua brigando, continua lutando e continua tendo um belo trabalho da sua divisão de base. Quem sabe, na próxima, o Vitória conquiste esse campeonato, primeira edição, vindo pela CBF, e o Vitória chegou a mais uma final da divisão de base. Fico por aqui, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco não, com mais do Vitória, sempre aqui com a nossa câmera exclusiva do Sempre Vitória. Parabéns ao Fluminense, venceu. Vitória chegou na final, ficou na segunda posição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Grande abraço, até a próxima! V-G-M-A-C-A-T-A-F-I-R-O-A-M-A-T-A-F-I-R-O-A-M-A-A-C-A-T-A-F-F-O-A-A-M-A-C-A-F-O-A-F-I-R-O-A-G-A-F-I-R-O-A-F. Tchau.